Queremos nos esvaziar de nós mesmos, de tudo que nos afasta de Ti De tudo que nos priva da Tua presença De tudo que nos rouba da Tua presença, Senhor Nos esvaziamos, nos rendemos diante de Ti, Jesus Inunda-nos, Senhor Inunda-nos, Senhor, para a Tua glória Para a Tua glória, Jesus Eu quero me esvaziar de mim Eu quero me esvaziar da religiosidade Eu quero me esvaziar de mim Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos E de tudo que me afasta de Ti Jesus Eu quero me esvaziar das dores e desejos Eu quero me esvaziar de mim Eu quero me esvaziar da prisão do passado E de tudo que me afasta de Ti Jesus Aonde eu irei, Senhor Se só Tu tens as palavras De vida eterna Onde me esconderei Se Tu és o ar que eu respiro Tua presença me atrai Então inunda-me Com Teu amor E transforma-me Com Teu amor Atrai meu coração A Ti, Senhor Jesus, Jesus Louve-me Louve-me Com Teu amor E usa-me Pra o Teu louvor Ensina-me a ouvir O Teu coração Aonde eu irei, Senhor Aonde eu irei, Senhor Se só Tu tens as palavras De vida eterna Onde me esconderem Onde me esconderei Onde me esconderei Se Tu és o ar que eu respiro Tua presença me atrai Aonde eu irei, Senhor Aonde eu irei, Senhor Aonde eu irei, Senhor E esconderei Se tu és o ar que eu respiro Tua presença me atrai Então inunda-me com teu amor E transforma-me com teu amor Atrai meu coração A ti, Senhor Move-me com teu amor E usa-me pra o teu louvor Ensina-me a ouvir o teu coração Diga ao Senhor Diga ao Senhor nesta noite Inunda-me com teu amor Transforma-me com teu amor E atrai meu coração A ti, Senhor Jesus E move-me com teu amor E usa-me com teu amor E usa-me pra o teu louvor Ensina-me com teu amor Eu me esvazio, Senhor Eu me esvazio, Senhor Amém 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 E aí